Nossa velho, eu nunca vi tanto mob junto Quer que eu desligue? Não, deixa ai, deixa ai, deixa ai Ah, o creeper explodiu Meu Deus, vou desligar Ele ficou bolado com o esqueleto, acho que o esqueleto deu uma flechada nele Ah não Vai chegar em um ponto que eles não vão começar a se matar o Kajimoku Nossa cara, olha isso Ah, explodiu ali Matou um monte Tá explodindo velho Não Ah, fiz mano Explodiu, caiu tudo Não deixa explodir os baús, não deixa explodir os baús Sai dai geral, sai dai geral Dá tp pra ele descarregar chunk Eu caí Missão fracassada, dei tp É galera, parece que a minha ideia aqui não deu muito certo não Eu queria tampar ali e deixar acumular um monte de mob Só que ta nascendo muito cara E dai tipo o esqueleto acerta o creeper Ele fica bolado, explode e tudo Nossa, esquece Já nasceu Já nasceu não né, já caiu um monte de mob ali embaixo na água E o ruim que aqueles mob que ficaram lá na água Agora eles vão diminuir a eficiência da farm Tem que tentar acertar eles Ver se consigo matar no arco Olha lá Matei Não sei Acho que sim Ali ó, outro Vamos ver, esse eu acerto Olha lá Acertei Acertei, saiu até a fumacinha Tá, pera ai, deixa eu ver aqui Mais um Ali ó Não, aquilo lá É um peixe Uma lula Tá, será que eu acerto a lula também Vamos ver, eu to bom de mira hoje Olha lá Acertei a lula Acertei a lula Outro E eles pararam de absorver a pólvora Tá, juntando item ali em cima por isso Não dá pra deixar assim espalhadinho não Vou coletar aqui tudo que a gente já conseguiu E craftar isso em TNT Mano, é muita pólvora Olha só isso Só a farm de todos os mobs Já rendeu isso Agora imagina a farm exclusivamente de creeper Enquanto eu fiquei uma hora a FK ali Outro cara ficou uma hora a FK aqui E se já rendeu isso lá Vamos ver agora mano Eu to até com medo de abrir esses baús, mas Caramba Olha o tanto de pólvora Eu não vou ter espaço no inventário pra tanta pólvora Isso é muito bom cara Hoje a gente vai precisar de pólvora exagerada mesmo Porque pra fazer um canhão Quem manja dos factors aí tá ligado Que gasta bastante Só que pera Vocês também sabem que canhão precisa de água pra funcionar Ou melhor, pra ele não explodir Mas se você vai minerar netherite No nether não tem água Então como que faz um canhão sem água e sem TNT de impulsão Calma aí gente Vocês já vão ver o que a gente tá inventando Só que primeiro eu preciso de craftar um milhão aqui de TNT Eu preciso de areia cara A pólvora já tem de sobra Agora só falta o outro ingrediente E um pouquinho de comida não seria nada mal Que delícia de fornalha automática cara Você põe aqui as batatinhas cru Olha só, ela produz tudo assado E é muito rápido Porque não é uma fornalha trabalhando São várias cara É questão de tipo um minutinho ali Ela já assa tudo pra você Mas tá Eu acho que isso de comida já tá bom Agora eu preciso de um deserto É, não achei deserto É, não achei deserto Mas eu achei uma praia aqui E acho que isso vai dar cara Lotando o inventário aqui Se o nosso amiguinho conseguir pegar bastante desse outro lado Eu acho que fechou Que que é isso cara? Já vem Faz o golfinho Cara, ainda bem que no Factious Dá pra gente pegar a TNT na loja Porque ninguém merece Imagina invadir uma base Você ter que passar por tudo isso primeiro Aliás, saudade do nosso Factious galera Quem sabe daqui a uns dias a gente tá de volta Sei não, ó Craftei aqui o primeiro pack E agora é só repetir o processo mais cinquenta vezes Ou mais fácil Pega o craft aqui Que já vem pronto Aí gente Só enquanto eu craftava as TNT A farm já rendeu quase um pack Por baú Tá muito insano isso E já tem TNT até de sobra Saca só isso Conseguimos aqui o que? Uma Hotbar de TNT galera Vai dar pra fazer um canhão bem bolado com isso Então finalmente Bora lá pro Nether E vamos minerar Ou melhor Explodir tudo Bora Pegou a Obesidian já pro canhão? Eu tenho Eu tenho que pegar mais Eu tenho o que? Deixa eu ver quantas Pega aí Obesidian Ejetor Headstone Vocês são jogador de Factious também Partiu invadir o Nether Preciso de Ejetor Pera que eu tô sem Aí ele vai ver o título do episódio Invadir o Nether Faliram? Vai vai Abre espaço aí pro canhão E alguém fica vendo E alguém fica vendo Alguém deixa eles em ataque lá Pra não tirar os spawner Não Não Põe um só de distância Que daí ele ganha mais força Alguém arruma um botão aí que eu já tô carregando o canhão Vai dar pra usar uns dois pé aqui pro Ejetor Pior que eu não tenho madeira nenhuma Aí ó Bota o botão aí Pior que tem mesmo Isso Eu vou mandar o primeiro tiro Aí você vai atirando e vai regulando o delay Pra passar as camadas Vai lá Regula o delay lá Já tirei esses blocos aqui que tava freando a TNT Atira lá Fica um lá em cima atirando Acho que eu vou Ah Clique aí mas espera sair e daí se continua Aí boa Vai atirando Ó achei a primeira já Já achei a primeira Tive que deslogar senão eu ia morrer Duas Duas Já achei duas Vai vai Continua Deu boa Tô falando Já minerei assim ó Peguei uma armadura praticamente Ó lá Deixa eu ver Não foi nada agora Manda outro Deixa o celular aí Deixa aí pra iluminar Tava mais escuro Botaram camada de greve no negócio Aí ó Agora sim vocês vão ver o que é caindo de verdade Atira aí Metralhadora hein Vai Cuidado com a lava aí ó Quanto mais a gente abre o buraco mais chance de lava Sai daí Snoopy vai tomar tiro Pera tem que botar delay Botei Mas alto não quebra Botei Atira aí Deixa que eu atire agora Deixa que eu atiro Tô muito devagar Aí ó Mais um delayzinho Atira aí O problema é que pegou bem nesse bloco duro velho O problema é que pegou bem nesse bloco duro velho Uhum Será que esses bloco não vai acabar nunca? Se for bioma desse coisa aí ferrou velho Não, não é pior na bioma não Eu acabei bastante É? Porque esses bloco não explode Sai El, sai El Acaba pra frente ela pra tu ver Tem 10 de durabilidade parece Aí tá acabando eu acho Tem mais lava ali velho Tem mais lava ali velho Aí tá de certo Calma aí mas não atira não Atira aí já Cuidado aí Pera deixa eu tampar Achou um ali ó Tem um ali que eu vi Pera Bem ali ó Vi que tinha outro Quando abriu você pega ele Calma Você não deixa que eu pego Eu abri por trás dele aqui ó Ele tá atrás da lava Ah não velho se pegar vai cair na lava Tem que tirar a lava Tira a lava primeiro Quebra e cai em cima dele e deslobe Fica dentro É, cai na lava e deslobe Ele não queima Ele não queima Vai 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 Eu confio Pegou? Boa, tá vamos lá Continuando Pior que lava protege contra explosão né Igual água Ah mano aí ferrou velho Não vai nem te passar mais camada Tá esquece Vamos mudar de lugar Ah, pegou quantos anos da eritia? Pegou 3 mas o local é uma bosta Vamos achar o melhor Você que achou o local vai tirar os obsidios agora Não Eu já peguei os obsidios lá no end né Eu peguei Cheiro de pneu Vai, canta a musiquinha aí do pneu enquanto eu acho um bioma novo Cheiro de pneu queimado Saburador furado O sinove foi torrado Cheiro de pneu queimado Sinove porrado E cheiro de pneu Quero proteção do lado Saburador furado E cheiro de pneu Tá agora sim Já vai com o metralhador aí tudo hein Não, mas pera aqui vocês nunca vão a frente Aí ó Includiu o canhão Achei spawner nerd Hã? Achou o que? Achei spawner nerd Spawner? Não Não pega Tampa ele pra mim pegar em vídeo velho Ah, entendi Nossa, mancada Sai aí Ninguém nunca viu nada Bota de novo aí, bota de novo Ó lá Foi Achei spawner Crepa, Crepa Achou? Achou Nossa, vai finge que tá surpreso Vai, ganhou o Crepa Que boa que fala demais Amarrel bicho Aí galera Mudei o lado do canhão Agora a gente tá atirando pra esse outro lado E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte Essa técnica funciona? Funciona Porque a gente pegou ali Então tá comprovado Agora se vale a pena Aí eu já não sei Porque tipo Em teoria O canhão ele pode passar muita camada em linha reta Só que na prática A gente não sei se é falta de sorte Mas tá achando muita lava Isso já bloqueia o teu canhão Aí você tem que ou mudar ali de direção Ou fazer em outro local E isso toma muito tempo, sabe? Fora o fato que gasta muito TNT também, né? Eu fiz um canhão aqui fraquinho Já pra não gastar muito TNT E ainda assim Gasta bastante A gente tem duas farms ali Gigantona de Creeper Aí até vai, mas e quem não tem isso? E quem disse que isso é problema meu? Então, quer saber? Eu não vou mais ficar gastando TNT com isso não Vamos tirar aqui E reaproveitar o que sobrou pelo menos E é isso Eu vou finalizando o vídeo por agora Deixa o like aí se você gostou Em breve teremos novidades Que vocês vão gostar de verdade E é nóis Muito obrigado por você que assistiu até o final E valeu folanais Tchau